Poetas do Mundo A grande poesia na Rádio Transforma Então, boa tarde, mais uma vez radiotransforma.net com o programa Poetas do Mundo Mário Val Lima e Fernanda Queiroz hoje vão abordar o poeta António Gedeão é um dos poetas preferidos e começo por apontamentos biográficos breves sobre este homem invulgar assim definido, curiosamente por um dos indivíduos que foi aluno dele ele era professor de fisico-químicas não sei se esta designação curricular ainda existe mas no meu tempo havia essa disciplina fisico-químicas ele era professor e um dos indivíduos foi aluno dele que há pouco escreveu um artigo elogioso apologético desta personagem foi exatamente o ex-ministro da educação foi aluno dele este António Gedeão é o pseudónimo de Romulo de Carvalho que nasceu em Lisboa em 1907 e faleceu também em Lisboa em 1997 portanto com 90 ou 91 anos curiosamente há uns anos atrás já eu era um grande admirador da poesia do António Gedeão passei a passar em Lisboa numa rua que era a rua do Limoeiro a antiga rua do Limoeiro isto tem outro nome a rua do Limoeiro onde ficava o Alju o selermo Alju antes de chegar ao Alju na rua do Limoeiro do lado esquerdo vejo lá uma placazinha aqui nasceu António Gedeão curiosamente este António Gedeão era realmente uma personagem no lugar porque portanto dedicou-se ao ensino era muito querido estimado e admirado pelas várias gerações de alunos do Luísio Pedro Nunes onde lecionou e além da poesia tem ensaios nomeadamente numa área que ele abordou com muita sapiência que foi a historiografia da ciência além disso tem outra obra literária digna de realce mas no que diz respeito à poesia uma particularidade muito interessante deste poeta é que a poesia dele é extremamente simples linear mas de uma beleza muito grande porque inclusivamente a própria leitura a própria leitura sai quase que cantada pelo versejar pelos versos e pela rima e pela métrica muito interessante se calhar é isso eu não sou erudito e entendido a esse nível mas se calhar é por isso que alguns vários dos poemas no judeão foram musicados a pedra filosofal como? a pedra filosofal por exemplo a pedra filosofal é a pedra filosofal se calhar é o mais emblemático até dele e foi uma bandeira da minha geração uma bandeira de revolta em que cantávamos isso às centenas de pessoas antes da ditadura antes da antes da no tempo da ditadura os jovens revolucionários entre os quais eu orgulhosamente me inscrevi a Fernanda já não é desse tempo portanto eu já podia ser seu pai ou até como diz um amigo meu eu já podia ser sua mãe mas realmente isso nesses tempos longínquos a pedra filosofal era um esquecedino que a própria música eu vou ler o poema mas a própria música não só por si já é um libelo de revolta intelectual moral costumbista mas é metaforicamente era a metáfora que era necessário usar para para atentar contra o poder e contra os ditadores usava-se a metáfora por exemplo havia uma muito interessante que não é uma canção popular para achincalhar o Salazar o pessoal cantava não dizia oh Salazar não sei quanto espera-se um filho deste ou não sei quanto nada disso então usávamos exatamente a metáfora de uma cantilena da beira que é assim oh Oliveira da Serra o vento leva a flor um dia deixe-se vai-se cair da cadeira e não sei quantos e tal mas o Oliveira da Serra era o Oliveira Salazar da Serra porque ele era beirão bom voltando ao Gedeão eu até me permitiria ler já esse poema eles não sabem nem sonham nem sonham que o sonho comanda a vida tão concreto e definida como outra coisa qualquer este poema portanto era cantado quando dizia eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida referíamos nós jovens portanto àquilo que considerávamos aquelas figuras anquilosadas arcaicas beatéricas no poder e que tinham um comportamento repressivo de qualquer atitude de qualquer devaneio próprio dos jovens que pretendem a mudança que era isso que na altura acontecia esse era o poema pedra filosofal era quase que assim um um hino sacramental de reuniões associativas sobretudo naquilo que foi a revolta universitária em Coimbra em que milhares milhares para a época era uma coisa impensável milhares de jovens tomaram as ruas como em maio de 68 em Paris em abril de 69 e 70 em em Coimbra isso aconteceu de milhares de pessoas milhares de jovens universitários e então esse poema do Gideal cantado por Manoel Frey e depois por outros que o substituíam quando ele não estava era uma espécie exatamente de hino não podiam cantar não tinham não tinham não tinham conteúdo declaradamente subversivo e por conseguinte a censura deixava passar e a PIDE que era a polícia repressiva enfim não intervinha ainda por cima quando estavam milhares de pessoas ou pelo menos largas centenas outro poema outro poeta outro eu posso só fazer uma questão por curiosidade sendo ele um homem das ciências com ceticismo como é que ele fala da filosofia isso é uma questão só de conversa mas também despertou-me essa curiosidade pois não sei assim instintivamente a resposta rápida que teria que lhe dar em nome do Gedeão é que acho que a filosofia é a madre de toda sujada às ciências ou deve sujacer às ciências de resto portanto existe uma profícua ligação entre o pensamento filosófico e a ciência segundo algumas correntes é engraçado eu só fiz essa questão não foi para o atrapalhar porque realmente as ciências físicas estão ligadas às ciências sociais também pela filosofia ou seja isto é uma das virtudes de António Gedeão porque através da filosofia sabe o que é que colocaria talvez a poesia a poesia da filosofia a poesia como subjaz poderá subjazer às ciências porque ele refere muito o homem a nossa condição a nossa humanidade o nosso humanismo e acho interessante realmente é uma virtude para mim de António Gedeão a luz como é que o homem das ciências físicas da fisico-química e tem esta grande preocupação com a humanidade com as pessoas com a existência no fundo acaba por ser temas atuais aquilo que eu conheço de ouvir e ler gente da ciência pelo menos indivíduos que vivem mergulhados na ciência mas que a ciência treina como um desidrato o sentido teleológico da ciência seja o humanismo e aí todos eles ou muitos pelo menos dizem que a ciência se não tiver um sopro poético não pode ser perde o sentido humanista eu portanto punha mais a poesia do que provavelmente a filosofia continuando então no Gideão há um poema um outro poema que é emblemático hoje mais que nunca para mim não sei se a Fernanda conhece que é que se chama A Lágrima de Preta eu considero isto uma um hino ou se quiser um slogan poético talvez muito mais eficaz contra o racismo do que propriamente essas parangonas demagógicas baratas odiosas por vezes que paradoxalmente se tornam se tornam racistas portanto eu vejo muitos pronunciamentos que se pretendem a antirracistas que são exatamente o espelho voltavam ao contrário do racismo eu acho que se fosse possível em vez de dar a voz a certas pessoas que são ou que se se pretendem antirracistas aliás quase que vivem profissionalmente de ser antirracistas e que realmente o contrário o resultado junto de pessoas de camadas imensas de pessoas que são pessoas bondosas eu acho que algumas pessoas não obstante serem egoístas para quererem passar à frente dos outros passam às vezes a ver um sinal vermelho para a pressa que a vida os obriga no fundo são pessoas bondosas ou têm um transfundo de bondade humana essas pessoas eu acho que não são propriamente racistas aliás nem estão alertadas para o racismo só que quando ouvem o discurso que as alerta para o racismo que existe sem dúvida este um racismo condenável inequivocamente a coisa que funciona ao contrário eu acho que era muito mais interessante que se passasse todos os dias nas televisões nos meios de comunicação nas redes etc este poema dava muito mais resultado que chama-se exatamente Lágrima de Preta encontrei uma preta que estava a chorar pedi-lhe uma lágrima para a analisar recolhi a lágrima com todo o cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado olhei-a de um lado do outro e de frente tinha um ar de gota muito transparente mandei vir os ácidos as bases e os sais as drogas usadas em casos que tais ensaiei a frio experimentei ao lume de todas as vezes deu-me o que é costume nem sinais de negro nem vestígios de ódio água quase tudo e cloreto de sódio isto acho que é apologético da igualdade da igualdade humana e da diversidade que é aquilo que eu conheço enfim eu sou de uma terra em que a primeira vez que vimos negros aliás agora não se pode dizer pretos portanto este próprio este próprio este fundamentalismo de talibãs de talibãs autênticos cá não é assim este este jadeão seria proscrito porque realmente fala em preta assim tudo a primeira vez que vimos pretos foram dois jogadores de futebol que apareceram e os putos do colégio daquela gente toda iam correr e tal porque haviam dois pretos na cidade na minha pequena cidade e então olhávamos para eles para cima põe-nos assim mais lá mas estes indivíduos durante um ano e tal dois anos circularam na cidade eram estimados sempre coitadinhos portanto sou uma mas nunca vi sinais de hostilização em relação a isso isso não quer dizer que isto sirva de exemplo porque obviamente que em outros ambientes em Lisboa porventura ou nas grandes metrópoles é evidente que existe existe racismo ignóbil racismo da mesma maneira que eu já vivi racismo eu por exemplo uma vez entrei num hospital a torcer-me com dores com uma cólica e fui atendido exatamente por um negro que me tratou como se fosse uma espécie de um cão e digo assim se este tipo me trata à minha cima como é que bom mas isto não quer dizer que estamos a desviar um pedaço mas isto é apenas para fazer o elogio deste tema a lágrima de preta acho que isto devia ser passado na televisão isto era um grande poema para ser um nivelo antirracista penso eu não sei se a Fernanda quer ler algum outro poema podemos propor? olha bem o Gideon foi o poeta para mim o poeta do amor eu acho que em todos os poemas o amor é sempre apesar de ele achar que não que seria outra seriam outras seriam outras frases que o podiam que o podiam caracterizar ou definir mas este é um poema que eu realmente gosto gosto imenso porque ele vomita amor por todos os lados o Gideon que me desculpe o poema do amor este é o poema do amor do amor tal e qual se fala do amor sem mestre do amor do amor do amor este poema do amor do amor do amor das fachadas dos prédios dos recipientes de lixo do amor das galinhas dos gatos dos cães e de toda a espécie de bicho do amor do amor do amor este é o poema do amor do amor das soleiras das portas e das barandas que estão por cima dos números das portas e com begónias e abencas plantadas em tachos e terrinas do amor das janelas sem cortinas ou de cortinas sujas e tortas e este é o poema do amor do amor do sol e do lugar do frio e do calor das árvores e do mar da brisa e da tormenta da chuva violenta da luz e da cor e este é o poema do amor é o poema que o poeta proporcionalmente escreveu só para falar de amor de amor de amor de amor e para repetir muitas vezes amor amor e amor para que um dia quando o cérebro eletrónico contar as palavras que o poeta escreveu tantos que tantos se tantos lhe tantos tu tantos ela tantos eu conclua que a palavra que o poeta mais vezes escreveu foi amor 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 este é o poema do amor realmente isto é um amor de poema e de poeta na minha modesta opinião pois não sei se para chamar ele de poeta do amor mas que realmente o amor é o sentimento amoroso é um dos suportes da poesia dele sim como até neste que agora vou ler que é muito interessante também que se chama exatamente Mãezinha é um dos poemas emblemáticos do do Gideão e que diz assim a terra do meu pai era pequena e os transportes difíceis não havia comboios nem automóveis nem aviões nem mísseis corria branda à noite e a vida era serena segundo informação concreta e exata dos últimos oficiais havia lá na terra duas mil seiscentos e trinta e quatro mulheres das quais trinta e cinco por cento eram de terra e idade chamam de terra e idade aquela que vai do berço até à pobredade eram senhoras senhoras daquelas que só havia dantes umas viúvas que nunca mais ou nunca mais tinham sequer sorrido depois da morte do extremoso marido outras casadas senhoras casadas mãe de filhos restos as senhoras casadas pelas suas condições não devem aqui ser chamadas para estas considerações das outras dez por cento eram meninas casadoiras seriíssimas discretas que por temperamento ou outras razões mais ou menos secretas não se inclinavam para o casamento além dessas meninas havia salvo erro salvo erro trinta e duas que à meia luz das horas as pertinas se punham a bordar por trás das cortinas e a espreitar para ver quem passava nas ruas dessas dessas havia nove que então viviam em casas baixas como então havia uma aqui outra além mas todas no percurso que o meu pai tranquilamente todos os dias fazia à hora que entrava e saia do emprego dessas nove excelentes raparigas uma fugiu com o criado a lavoura cinco morreram novas de bexigas outra que havia de ser grande senhora teve as suas fraquezas mas casou e foi condensa por real mercê a outra suicidou-se nunca se soube porque a que se o beija chamava-se Rosinha foi a que o meu pai levou à igreja foi a minha mãezinha bonito, não é? lindo, fantástico portanto este é um intimista digamos assim é quase que autobiográfico 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 quase ou parte todos nós temos qualquer coisa aqui oral quase todos sim todos nós nos identificamos com essa há aqui uma parte que possa ser assim a questão do de António Gideão muito tarde por isso aos 50 anos é que começou a publicar a sua poesia independentemente de segundo ele já escrevia poesia muito tempo será tipo uma ansiedade existencial que possa fazer com que porque quase todos os poemas fazem referência realmente a este à vida ao viver à vida do comum das pessoas todas elas têm esta preocupação com como um dano de alguma forma aquilo como disse e muito bem todos nós nos revemos em todos os poemas ele não é um não é um só isso é que faz sentido a poesia só foi isso é que faz sentido para mim para mim há poesia aos montes que não faço ideia quer dizer até mal escrita coisas extremamente mal escritas até do português só que realmente tudo isso é tudo isso é considerado digamos assim uma uma recriação literária e tal mas portanto em muita em muita poesia ou a poesia séria para mim séria é interessante é aquela em que eu me vejo olha há aqui um poema ou outro poema que eu levo ler até no pouco tempo que nos resta não sei se depois vou-me deixar ficar mais algo um bocadinho para si este que é o mais emblemático também todos eles são emblemáticos digo é isto que é assim que não é mais emblemático este poema para galileu é muito interessante este poema que diz assim pelo centenário isto foi uma homenagem ao sábio italiano como ele dizia o galileu porque está é o mas não é galileu que nós dizemos o sábio italiano de pisa o galileu era de pisa mas eles chamam-lhe o sábio o sábio de pisa diz assim estou olhando o teu retrato meu velho pisano aquele teu retrato que toda a gente conhece em que a tua bela cabeça desabrocha e floresce por cima de um modesto cabeção de pano aquele teu retrato da galeria dos ofícios da tua velha florença não, não galileu eu não disse santo ofício eu disse galeria dos ofícios aquele retrato da galeria dos ofícios da requintada florença lembras-te a ponte veque a loggia a piazza da vassa senhoria eu sei eu sei as margens doces do arno às ordas pardas da melancolia ai que saudades galileu galileu olha sabes lá em florença está guardado um dedo da tua mão direita num relicário palavra do arra que está às voltas como um do lado se calhar até há gente que pensa que já entraste no calendário eu queria agradecer-te galileu a inteligência das coisas que me deste eu e quantos milhões de homens como eu a quem tu esclareceste ia jurar que disparate galileu e jurava a pé juntos e apostava a cabeça sem a menor hesitação que os corpos caem tão mais depressa quanto mais pesados são pois não é evidente galileu quem acredita que um penedo caia com a mesma rapidez que um botão de camisa ou um seixo de praia esta era a inteligência que Deus nos deu estava agora a lembrar-me galileu daquela cena em que tu estavas sentado num escabelo e tinhas à tua frente um friso de homens doutos girtos de toga e de cabelo a olharem-te severamente estavam todos a ralhar contigo que parecia impossível que um homem da tua idade e da tua condição se estivesse tornando um perigo para a humanidade e para a civilização tu embarassado e comprometido em silêncio mordiscavas os lábios e percorrias cheio de piedade os rostos impenetráveis daquela fila de sábios teus olhos habituados à observação dos satélites e das estrelas desceram lá das suas alturas e poisaram como aves atordidas parece-me que estou a vê-las nas faces grávidas daquelas abrendíssimas criaturas e tu foste dizendo a tudo que sim que sim senhor que era tudo tal e qual conforme as suas eminências desejavam e dirias que o sol era quadrado e a lua pentagonal e que os astros bailavam e entoavam à meia-noite louvores à harmonia universal e juraste que nunca mais repetirias nem a ti mesmo na própria intimidade do teu pensamento livre e calma aquelas ilumináveis heresias que ensinavas e escrevias para a eterna perdição da tua alma ai galileu mal sabiam os teus doutros juízes grandes senhores deste pequeno mundo que assim mesmo empratigados nos seus cadeirões de braços andavam a rolar pelos espaços à razão de 30 km por segundo tu é que sabias galileu galileu por isso eram teus olhos misericordiosos por isso era teu coração cheio de piedade piedade pelos homens que não precisam de sofrer homens dito a quem Deus dispensou de buscar a verdade por isso estoicamente mansamente resististe a todas as torturas a todas as angústias a todos os contratempos enquanto eles no alto inacessível das suas alturas foram caindo 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 sempre e sempre ininterruptamente na razão direta do recuadrado dos tempos é este o poema acho que este é um poema altamente revolucionário em termos de consagrar a rebeldia a rebeldia cabe a mim fazer a citação do poeta não deixando de referenciar ainda que António Gidão já nos azigos dos escritores portugueses no talhão dos artistas no cemitério dos prazeres em Lisboa junto aos vultos notáveis José Cardoso Pires e Fernando Namora isto também é porque realmente ele foi apesar de poucas pessoas conhecerem ou virem falar ou não o considerarem como um poeta e ele realmente tem as suas honras como um grande um grande vulto na poesia portuguesa obviamente que não chegou a Eusébio portanto não teve que eu devia ir para o Panteão Nacional ou então sabe-se lá bem mas às vezes é importante quando formos a Lisboa e quando nós vamos para o estrangeiro acho que a primeira coisa que eu devo fazer é o cemitério em São Paris e aqueles cemitérios é muito importante porque a história é só mais uma referência de que a poesia realmente tudo é poesia e para terminarmos mais uma das nossas conversas poéticas vou citar Gideão no poço da morte impura goteja o humano agonia da angustiosa aventura tudo o que fica é poesia boa noite nos despedimos até para a semana e obrigada Poetas do Mundo A Grande Poesia na Rádio Transforma A Grande Poesia